Muito bem, teremos agora o senhor Batoré Enfrentando o Unstoppable Guardiã, sucessão contra arqueiro despertado Dois jogadores brabíssimos E um matchup aí que teoricamente não é muito favorável para o arqueiro Mas vamos ver a parte da habilidade dos jogadores A diferença que isso vai fazer Vamos aí para o primeiro round Primeiro Shift F ali do Unstoppable Batoré continua ali massacrando Vai tentando achar alguma brechinha Guardiã mantém ali uma super armadura constante Batoré vai ter poucas oportunidades aí para fazer alguma coisa Não pode perder nenhuma delas Se é que elas vão aparecer Temos ali uma boa flechada do Shift direito agora fez um estrago ali em cima da super armadura do Shift F Batoré pegou bem ali em cima da super armadura, causou um estrago Os bloqueios frontais vão segurando bastante o dano Mas se ele consegue bater em cima das super armaduras pode ser que ele consiga fazer um estrago Guardiã vai para cima ali, temos um bom dano chegando Shift Q ali deixa mais um machucado Temos um slow ali conectado Batoré toma mais um dano do Shift Q Batoré mais uma vez tenta punir ali em cima do Shift F Sem conexão Shift esquerdo agora dá uma machucada Mais um Shift Qzinho Chegamos no minuto final, HP dos 2,10 para 50% Mais um Shift F ali da Guardiã Batoré escapa do Shift Q também Temos um bom dano agora A Fênix ali já crava um dano em cima do Batoré Ela vai para cima com tudo Temos um frente a frente feroz Batoré vai tentando ali achar uma brecha Mas nada entra Defesa ali impenetrável da Guardiã Complicadíssima para o arqueiro Temos ali um bom dano agora Batoré conseguiu a oportunidade que ele precisava A diferença de HP é dele A Guardiã pode tentar se recuperar ali com o Shift Q Puxou o buff da sucessão agora Batoré escapa do Shift direito Frente a frente a frente Frente a frente feroz entre os dois Movimentação do Batoré Movimentação do Batoré impecável A rotação de skills protegidas do Anstopo também Meu amigo, não é à toa que os caras estão no top 16 Vamos para mais um round 1x0 para o Batoré por enquanto Foi para o chão É a chance do Batoré como completo nele Conseguiu ali puxar o V ainda Faltou só um tapinha para acabar com o HP de vez Batoré assume a primeira vantagem Primeira vantagem do round nas mãos O Guardiã vai tentando ali se curar Puxou o Shift Q Devo dizer que a Guardiã ainda teve muita sorte Ainda de não ter sido explodida nessa sequência Tomou ali o machado Um slow fortíssimo em cima do arqueiro Conseguiu empurrão Não conseguiu jogar no chão Deu ali todo o dano que poderia Com a Guardiã em pé A resistência agora deu uma chutinha ali Boa também A Guardiã vai cometendo alguns erros nessa rodada Batoré agora com o Buff da Despertada nas mãos Temos o Shift direito ali fazendo um bom estrago Em cima do Shift Q Que é super armadura Vamos beirando já o último minuto Chegamos aí no último minuto O HP 10 para 50% Para os dois A Guardiã precisa tomar cuidado com essas super armaduras Batoré consegue o empurrão Jogou para o chão E já era Um abraço Um vacilo Agora com metade do HP disponível A Guardiã não tinha mínima chance de segurar o dano O Batoré nem se dispõe a fazer o combo completo Nem precisou Mata tranquilamente Com Stylish Points E leva mais um round para casa 2x0 para o arqueiro A Guardiã não conseguiu até agora Um CC em cima do Batoré Nenhuma oportunidade de combo Batoré vai fazendo aí uma partida Flawless Flawless victory Nenhum CC conectado no arqueiro até esse momento Vamos para o terceiro round Flawless Camp TV? Meu Deus não, cara Lê o que está na tela, mano Que você vai entender, velho Só dá uma exclamação boia Para assistir agora as lutas Apenas na boia Exclamação boia Ou clica no bot Que está toda hora Colocando no chat aí Shift F ali em cima do bloqueio frontal Do Batoré Entrou empurrão Não conseguiu prolongar agora A Guardiã toma mais no CC Nesse início Sorte ali que o Batoré não conseguiu prolongar O Batoré vai de um canto para o outro O tempo inteiro A Guardiã não consegue achar uma brecha ali Para encaixar nada Mais uma vez ali O Batoré consegue a rigidez Conseguiu jogar no chão Olha esse Batoré Mano, está brincando Está se divertindo Conseguiu empurrão Jogou no chão de novo O Batoré no terceiro round agora Faz o que quer Brinca com tudo E leva para casa De 3 a 0 Sensacional Tentou puxar ali o buff da Awakening No meio do combo A Guardiã é forçada a utilizar o escape Mas quando está voltando Toma um shift direito O empurrão entra de longe O Batoré finaliza Sem muitos problemas Vitória do arqueiro De 3 a 0 MTL Para assistir as lutas Como está no chat aí Só é possível assistir as lutas na buia Só clicar no link Vem para cá por favor